Galera, esse vídeo foi uma recomendação de uma amiga nossa, a Nana. Beijão aí, Nana. E cara, deixa aí nos comentários o que tu gostaria de ver aqui no canal. A ideiazinha é sempre bem-vinda, não é mesmo, Evzel? Sim. Mas vamos parar um pouquinho aqui. Quer um bolinho, cara? Ah, vou comer um bolinho. Serve o cafezinho, por favor. Ah, eu sirvo o café. A gente tá aqui com bolinhos e cafezinhos, porque hoje vai ser... Vídeo falando dos livros que dão fome. Exato. Aquele livro que tu lê e a pessoa, sei lá, começa a te escrever alguma coisa, algum banquete, e tu fica com fome, cara. Isso acontece muito. Acontece. Então já deixa também nos comentários aquele livro que te deu aquela fominha monstra. E já capricha no like monstro também, Evzel. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Muito importante. E também de ser membro do canal. Se acompanha vídeos todos os dias aqui. Seja membro do canal. É só R$6,99. Temos leituras conjuntas todos os meses aqui no YouTube. Então seja membro. Além de lives exclusivas, também tem o nosso grupinho no Telegram. Então é só vantagem aí para os membros do canal. E também, se for comprar alguma coisa, usa o nosso link da Amazon, que vai ajudar demais. Isso é uma das coisas que mais ajuda a manter aqui o canal. Então já deixa nos teus favoritos o nosso link da Amazon. E sem mais enrolações... Bora para o vídeo? Primeiro vou trazer um livro internacional... Evzel. Poison for Breakfast. O último livro lançado pelo Lemon Snicket, criador de Desventuras em Série. E meu escritor favorito. Desde Des... Eu pensei em trazer Desventuras em Série, porque a Sunny faz... Toda hora está cozinhando nos últimos livros, né? Pensei em trazer Desventuras em Série. Mas, cara, eu trouxe esse porque ele fala... Deve falar, tipo... De três a cinco vezes por capítulo o que ele comeu no café da manhã. Chá com mel. Um pedaço tostado de queijo. Uma pera descascada. E um ovo perfeitamente preparado. Na verdade é um pedaço de torrada com queijo, né? Isso, um pedaço de torrada com queijo. Então ele vai falar várias vezes isso. E daí tem também uma parte que ele fala de todos os preparos de ovo que existem no mundo. É o ovo cozido, o ovo mexido, o ovo poché, o que mais? O ovo frito e o ovo... Quando tu bota no forno... Assado. Ovo assado. Existe isso, gente. E aí, cara, me deu vontade de comer ovo, cara. Não sou muito fã. Nossa. Não sou muito fã, mas lendo isso aqui eu fiquei com vontade de comer ovo. Então por isso que eu trouxe, cara. A Poison for Breakfast, né? Tipo, já começa com o café da manhã. Café da manhã recheadinho aí do Lemon Snicket. Muito legal esse livro. Recomendo bastante. E eu acredito que ele vai vir pro Brasil sim. Boa. Tomara que em breve. Eu poderia falar da saga inteira, mas eu trouxe um livro específico. Harry Potter e o Cálice de Fogo. A gente tem sempre aqueles banquetes em Hogwarts sendo servidos. E parece mágica. A gente tem o Harry indo visitar a senhora Weasley. Que sempre tem alguma comidinha caseira muito boa. A gente tem a dedos de mel. A gente tem, cara, muita coisa no Beco Diagonal. E também no... Em Hogsmeade. E muitas vezes são coisas inventadas e que parecem muito boas. Parecem deliciosas. E por que eu trouxe o livro 4? Porque é nele que vai nos explicar quem é que faz essas comidas de Hogwarts. Que são os elfos domésticos. A gente tem toda uma parte lá no subterrâneo. Com os elfos domésticos fazendo as boias aí, né? Como a gente gosta de chamar, né? Todo esse banquete aí. Como é que os caras tiraram isso dos filmes, velho? É, vai. A parte da Hermione engajada na luta dos elfos... Meu! Agora eu lembrei, né? Voltou, sabe? É uma das melhores partes do livro. Sim, até a própria Winky, né? Que é a elfa doméstica. Que é a personagem mais importante desse livro. E simplesmente cortaram do filme. Então é por isso que eu considero o filme 4 o pior, né? Eu sempre considerei o pior. Então é por isso que eu trouxe Harry Potter e o Cálice de Fogo. Cara, só vou... Cara, só vou te perguntar uma coisa. Por que eu trouxe pra cá Alice no País das Maravilhas? Por causa da parte dos melados. Por causa da parte dos melados. Ah, não é essa tradução. Essa tradução não é melados. É, não é dos melados. É dos melados do clássico. Isso é margarina, eu acho. Não, é geleia. Ah, geleia. A geleia é bom também, mas melado é melado, né? Aqui tem toda a discussão dos melados, né? Chá com gente doida aqui. Nessa edição da tradução. Nessa tradução, né? Chá com gente doida. Então é a parte do... Eu traduziria como um chá muito maluco. Ah, tá louco? É a parte do chapeleiro maluco, né? Pra quem não sabe. Porque aí eles tomam baita de um chá, quer dizer, Alice não consegue tomar, só os outros ficam tomando. E aí tem toda a filosofia da lebre com os melados. E, cara, dá muita vontade de comer melado, né? Pão com melado. Pãozinho com melado. Salame com melado, pá. A gente gosta muito, né? Pão de milho com melado e nata. A gente é alemão, né, meu? É alemãozão. E põe com salame ali, pá. É muito bom. Como só? A gente faz isso, tá? A gente pega e corta o salame e põe melado em cima do salame. Meu, é muito bom isso, cara. Muito bom. E a parte dos melados traz toda essa nostalgia, né? Então por isso, Alice não faz as maravilhas. E eu venho trazer Crônica de Nárnia. Mais precisamente, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa. Você já sabe, né? Você que leu. Sim, eu estou falando dele. O manjar turco. Que é o que a feiticeira usa pra enganar o Edmund. Ah, sim. Tipo, não, vem aqui comigo. Vai ter manjar turco. E daí ela dá um manjar turco pra ele. Daí ele fica comendo, assim, de um tempão. E daí ele fica falando que tá muito bom. Daí ele fica lambendo os dedos. Ela dá muita vontade de comer esse tal manjar turco. E eu, se um dia for viajar e for pra Turquia, eu vou comer o manjar turco. Isso existe mesmo? Existe, velho. Sim. Então, muito afim de comer isso aí por causa desse livro. E na hora que eu tava lendo, eu lembro que eu fiquei com muita fome, sabe? Porque fala que se delicia demais com aquilo. E parece ser muito bom. Então é por isso que eu trouxe o manjar turco, que é do segundo livro de As Crônicas de Nárnia. Trouxe outro dele, cara. O cara gosta muito de escrever sobre o Boyama. Ah, não, cara. Daniel Handler. Aí é o mesmo do Lemon Snicket, né? O Daniel Handler é o Lemon Snicket. Esse é o primeiro livro dele, o Clube dos Oito. E os oito, eles pegam e fazem jantas. Aqueles amigos que fazem, adolescentezinhos que gostam de cozinhar e tal. Fazem tipo noitezinha, cultezinha. Tipo o Mateus, assim. Tipo o Mateus. Tipo o Mateus, exato. Faz ali muita boia, né? Pra todos os anos. Tipo o Banquete. São crianças ricas, né? Adolescentes ricos, mimadinhos e tal. E aí eles estão sempre, sempre fazendo essas jantas. Tipo o Mateus. Jantas com música clássica e tal. É o Mateus, né? É o Mateus. E aí traz essa nostalgia também. De na casa do Mateus. E meteria uma boia também. Feita pelo Mateus. Ele cozinha muito bem. Então é isso aí, cara. Por isso que eu trouxe o Clube dos Oito. Porque tem muito disso, né? O Clube dos Oito é um clube que se reúne pra fazer jantas. Jantares. Jantares regados a muita música clássica e cultizismos. E eu venho falar agora de um livro nacional único na minha lista. Que é Makunaíma. Eu peguei até e li. Abri em partes aleatórias do livro pra falar pra vocês que, cara. Basicamente toda parte desse livro vai ter alguma coisa com comida. Qualquer citação de comida. E não, às vezes não dá pra entender nada. É uma linguagem bem difícil, assim. Bem... É muito doido esse livro. É muito bom, cara. Ele é mais doido que o de Alice, né? Ele é muito, muito malucão. Então, tem essa parte. Eu abri na página 105. Ele vai falar do gigante Vencesal Pietro Pietra, né? Daí fala. Fazia um calorão dentro da casa porque a hora de cozinhar em Apolenta e fora a fresca era boa por causa do vento sulão. Então, outro exemplo é, tipo, na página 42. Pega uma frase aleatória aqui, ó. Virou o giguê na máquina telefone. Ligou pros cabarés encomendando lagosta e francesas. É muito engraçado, né? Então, tipo, qualquer parte o Makunaíma vai estar descansando e comendo alguma coisa. Tá ligado? Então... Ou fazendo outra coisa, comendo também. É. Mas tem muito disso. Toda hora ele tá comendo. Aquela parte que eles estão no Rio, estão comendo banana, 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 banana. E, cara, é muita... Toda hora tá comendo, cara. Então, é por isso que eu lembrei na hora, né? Quando veio essa sugestão do Makunaíma. Foi o primeiro livro que eu lembrei. E agora pros puritanos que leram esse livro e falam que não ficam com fome. É mentira. Os caras só não querem ser cancelados, né? Porque eu vou falar de Jantar Secreto do Rafael Montes. Tem uma cena que é um livro sobre canibalismo, tá, gente? Isso não é spoiler. Tem uma cena que ele explica todo o preparo do Jantar Secreto com carne humana, meu. E dá muita água na boca, meu. Eu senti a vontade de comer picanha, assim, sabe? Um churras. Cara, minha namorada, ela é vegetariana. E ela me mandou um áudio falando que ficou com vontade de comer a carne que o cara tava descrevendo aqui, velho. Muito louco, meu. É muito bem escrito esse livro. É muito legal, gente. Jantar Secreto. Dá vontade de experimentar, velho. Quem fala que não é mentira. Porque dá muita vontade. É tão bem detalhado que é todo o processo de preparo da carne humana, velho. Doideira total. Jantar Secreto do Rafael Montes. Excelente livro. Um dos melhores deles. E é claro que eu tenho que trazer o livro dos hobbits, né? O Senhor dos Anéis. Não é o hobbit. É os hobbits. Tem muito hobbit nesse livro. E os hobbits toda hora querem comer alguma coisa. Então eles, bah, ô meu. Tem umas partes que dão agonia, cara. Porque eles tão, principalmente o Sam e o Frodo, tão peregrinando lá por dias. Tão morrendo de fome. E os caras só ficam falando em comida. Aí o Sam fica falando, ai, Frodo, lembra do gosto dos cogumelos cozidos, não sei o que. Tipo, o cara dá muita vontade de comer. Tem uma hora que o Sam mata lebre pra eles comerem também. Então, tipo, cara, livro todo, cara. Livro todo. Tem comilança e tudo mais. Até quando não envolve os hobbits. Quando eles estão nos castelos, nos banquetes. Cara, então dá muita vontade de comer. É tipo, o Tolkien entusiasta da culinária, meu. Ele tá toda hora falando sobre culinária. Então, até lembra-se, meu. Dá vontade de comer. Sim, dá vontade de provar, né, cara. Apesar de parecer muito seco, pelo que é descrito no livro. Mas essas partes do Sam chegavam a dar uma agonia, meu. Porque os caras estavam morrendo de fome. E só, o Sam só ficava, ai, tenta lembrar o gosto de não sei o que. Lembra da janta do velho feitor. O que diria meu velho feitor se eu visse isso? Vai, muito bom, cara. Então, óbvio que eu vim trazer o Senhor dos Anéis. Não podia faltar. Não podia faltar nessa lista. Então, meu irmãozinho, esse foi o vídeo de hoje. Gostou, galera? Deixa o likezinho no vídeo. Se inscreve se tu não é inscrito. Porque são vídeos aqui todos os dias, às 6 horas da noite. E, no mais, é isso. Deixa o like, forte abraço e até mais.